E a gente volta com o Jornal em Tempo falando que 10 mulheres foram executadas neste início de ano em Manaus. A maioria delas por conta do tráfico de drogas. Em Manaus foram contabilizados 10 femicídios em pouco mais de um mês. Em janeiro, uma mulher foi encontrada morta dentro de uma caixa d'água em uma estância da Zona Leste. O corpo só foi achado porque os vizinhos desconfiaram do odor forte que saía das torneiras. O caso mais recente e que chocou a cidade foi o de Beatriz Lacerda, de 20 anos. A jovem era garota de programa e foi assassinada com sete tiros na colônia japonesa, na Zona Norte. Os disparos foram efetuados na cabeça e nos seios da vítima. Casos que assustam pela violência aplicada contra as vítimas, quase sempre envolvidas com o tráfico de drogas e com o submundo do crime. Na visão desta delegada, a presença feminina na criminalidade tende a aumentar e se tornará comum ao longo da próxima década. Isso aconteceu quando a mulher começou a trabalhar como caminhoneira. Todo mundo, olha, uma mulher caminhoneira, uma mulher piloto de avião. Triste ser num local errado. Mas as mulheres se inseriram e logo mais não vai mais ser surpresa realmente até mães de família. Para muitas mulheres, a venda de entorpecentes não é uma escolha e sim uma obrigação de fazer. Elas herdam a boca de fumo dos maridos, muitas vezes presos ou mortos pelo tráfico de drogas. A partir daí começa uma luta ou para manter os filhos dentro de casa ou simplesmente para fazer prosseguir o negócio da família. Porque era um meio de vida daquela família, ela assume, só que acaba sofrendo as consequências, estar no meio do crime e uma das consequências é a morte. Este cientista social estuda o comportamento da mulher no crime há oito anos. Segundo ele, cerca de 95% das mulheres detidas no regime prisional de Manaus respondem por tráfico de drogas. Entrar no mundo do crime tem um tom de glamour. A gente percebe e com as redes sociais você vê muito isso. Elas deixam de ser algo que não tem prestígio, que não tem identidade própria para ser uma mulher do crime, uma mulher do tráfico. E isso dá a ela prestígio. Triste. E hoje mais uma mulher foi executada. Ela recebia ameaças de facções criminosas. Sigrid Libório de Santana, de 14 anos, foi levada à força da frente da casa dela quando conversava com a amiga. Hoje à tarde, o corpo dela foi encontrado por cães farejadores da polícia em um igarapé do bairro. Uma amiga de Sigrid, Thaisa Carolina Azevedo, também de 14 anos, segue desaparecida, infelizmente dados alarmantes da violência aqui na nossa cidade. E no município de São Gabriel da Cachoeira, parlamentares denunciam o possível favorecimento da prefeitura a uma empresa que presta vários serviços ao município. Os trabalhos vão de coleta de lixo, construção de escolas, oferta de merenda escolar e muitos outros. Segundo eles, a maioria por dispensa de licitação. É o que você vai ver agora na reportagem de Patrícia de Paula e Walter Araújo. Nós já estamos no final do mandato e até hoje ninguém tem resposta do Ministério Público, nós não temos resposta do TCE. Nós começamos essa matéria com a indignação deste vereador. Ele veio a Manaus acompanhado de outra parlamentar para denunciar a empresa RNR Real, que presta serviço de coleta de lixo no município de São Gabriel da Cachoeira. A gente já alertou o Ministério Público, são várias denúncias que tem e até o momento a gente não tem respostas. Segundo os parlamentares, a empresa que está no local há mais de dois anos recebe por mês 300 mil reais para fazer a coleta de lixo do município. Tudo isso não seria problema se tivesse participado da licitação. Ela ganhou uma licitação emergencial para fazer a limpeza pública, só que durante o tempo ela foi ficando, foi ficando, foi feito vários aditivos. No portal da transparência consta um extrato de um aditivo de três meses no valor de mais de 700 mil reais para o serviço de coleta. O valor total do contrato é de mais de 4 milhões e 355 mil reais. Ainda segundo os vereadores, a RNR também presta serviços em diversos segmentos. É uma empresa multimuso, né, que faz de tudo. Neste outro extrato, a empresa foi contratada para construir uma escola na zona rural com 12 salas. O valor, mais de 4 milhões de reais. E o que chama atenção é que o nome da razão social é outro, mas o CNPJ é o mesmo. Mas segundo os parlamentares, a lista de prestação de serviço aumenta. A empresa também aparece no transporte de alunos e merenda escolar, com a participação de outras três empresas. O vereador Lindelbar conta que em 2019 foi presidente de uma CPI que investigava fraudes no local. A RNR apareceu diversas vezes. Quando a gente vê que o recurso público que é destinado para o município e é usado de má forma, a gente realmente, a gente tem que buscar as autoridades. A nossa equipe veio até o escritório do advogado que responde por essa empresa. E nós vamos perguntar o que ele tem a dizer diante das denúncias que foram feitas pelos vereadores de São Gabriel da Cachoeira. Vamos lá. Ele atendeu a equipe e afirmou que a empresa faz uma prestação de contas sobre o trabalho de coleta de lixo. O que denunciante tinha os caminhões velhos e recebia 50 mil por mês, para ter dois caminhões velhos que vinham dando pra mim. É esse o ódio dele. Ele também falou de uma decisão do TSE. As recomendações do Tribunal de Contas são cumpridas. Quanto a outros serviços prestados, ele deu a seguinte resposta. Mas se está nos objetivos sociais dele, ele participou de algum processo licitatório, ele tem o direito de fazê-lo. São Gabriel da Cachoeira fica no interior do Amazonas. E de acordo com o último censo do IBGE de 2008, tem mais de 40 mil habitantes. O orçamento anual é de mais de 80 milhões de reais. Em nota, o Tribunal de Contas do Estado informou que a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira precisa fazer outro procedimento licitatório para qualificação prévia para o serviço. A recomendação foi anexada na prestação de contas do município no exercício do ano passado. Já o Ministério Público Estadual afirmou existir um inquérito civil sobre o caso e que está aguardando a conclusão das diligências para se pronunciar sobre o assunto. O que pode acontecer até o final do mês de fevereiro. A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira não respondeu a nossa produção. E a edição de hoje fica por aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho